Fala pessoal, meu nome é Daniel, mais conhecido como Danimal, sou jogador profissional de Crossfire pela equipe da Black Dragons. Estou fazendo esse vídeo aqui para convidar vocês para assistir minha live, eu vou estar dando dicas no Crossfire, eu vou estar ajudando com jogos como Cube, Reforest, o meu ID é nimo.tv barra Danimalz, então quanto a presença de vocês, quem quiser também baixar o aplicativo, para poder estar recebendo a notificação e dar também a minha live ao vivo, é, tamo junto rapaziada, vamos pro ar com vocês lá, a gente, puh! Senhores, aqui é Danimalz, senhores. Como você quebrou o cano, Danil? Começa com esses papos aí não, mano, essas viadagens aí pra cima de mim não, mano, mas se você, você, quanto você cobrou pra levar o careca lá no fundão, depende, mano, fundão for perto, é longe, tem que ver, mano, tem que botar no aplicativo pra ver o valor, mano. Isso é engraçadão, né, velho? Dá as piadinhas pros caras, mano, vai tomar no cu, mano. Caralho! Agora vai quebrar o mais intenso, vamos ver, vamos ver, pô. Foda ver, velho, tá ligado? Tô fácil stream, tem trane também, o base eu não tenho tempo, mano. Tá ligado? Tem tempo pra mim também, mano. O game dá na minha placa de vídeo e deu falta ao suco. Não, o game é sem placa, ué. O cara, o cara. Ah, fui pegar o cara dali, não tinha ninguém ali. O Danil sempre faz essa piadinha, eu acho que mostra sem graça, não sei nem porque confirma. Ai, potei filho, live jogando sentado não é privada. Porra é essa, mano, porra de live é essa? Paralho, tô aparecendo hack mesmo, só HS, piada. Ah, moleque nojento. Ah, moleque nojento, cara, meu Deus, hein. Tomar no cu, filha da puta, mano. Caralho, eu vou ganhar, eu vou ter prazer de ganhar esse doente aqui, mano. Olha o que o filha da puta ferra, mano. Moleque nojento. Olha lá, ele vai até Castiel, quer ver? Bicho. Caralho. Pega aí de costa aí, amigo. 25, mano. Agora eu acho que ele vai fazer a mesma coisa, mas ele vai ficar em outra posição. Se fudeu, filho, que eu quebrei ele no Castiel ali, filho. Pra ter uma noção. Ah, que isso, cara, eu não acertei. Ah, ele era HS, 3B, já era. Ah, 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 o cara me matou cego. Não, não acredito, cara. Caralho, logo eu, mano, pra morrer, mano. No time, aí. Morre de graça. Morri. Caralho, eu já fui morrer, velho. 4x1, mano. É tudo desmocado, viado. Caralho, mano. Deixa pelo menos acabar o freeze time pra morrer, viado. Com a porra toda. Olha lá. Ainda bem que descer, mano. Ah, mano, o cara ficou parado. Ah, muita ruidade, mano. Porra, mano. Os porros de pé nos perdem. Os porros de pé nos perdem. Ah, dei mole, dei mole. Ah, me mata não. Ah, caralho. O cara é dentro da airbook, que viado. Eu queria pegar esse cara meio B ali. Olha os HP. Ah, era, fi. Oh, aqui tá vivo. A phase e a tive. Oh. Caralho. Caralho, moleque. Porra, tava tomando o cu. Boa. Boa, caralho. Vamos ganhar. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa Ah, vamos ganhar que eu vou imitar nesse B agora aqui, 3K Uma pacada, não vou nem dedar, mano, fica vendo Caralho, mano, God, mano Vamos, caralho, vamos Boa, Crazy Tem varanda, não morre não, Rafa, tô contigo Olha pouca cara Cheguei, cheguei Ah, caralho, vai se foder, mano Caralho, mano Ah, afundei nesse round, mano, varanda, varanda After, filho Olha o pixel do cara, filho Tá o que, mirando fundo do ar pela parede, porra Desce essa mira Ah, GG, mano Ah, o moleque jogaram bem, mano Tô de mata, olha aqui Tá cabocloada Então é engraçado, não é Tá cabocloada, pô Mas é diferente, velho, é diferente O bobe é um lixo Pela gota, sem autorização, não pode? Ah, esse bagulho aí é novo então, negão Sempre pôde Tô marcando, fica aí Aí pronto, fica aí Fica aí Fica aí Caralho, cagaram pro meio, piada Caralho, não sei ter esse tiro, mano Caralho, não sei ter esse tiro Tchau, tchau. Bora, bora. Ai, 60, 60. 2B, 2B. Caralho, esses caras mataram assim rápido. Eu ia matar os dois. Vou matar o bombe. Olha, tá na estrenda ali já, ó. Pô, tá vendo? Olha só. Mano. Caralho, mano. Os caras aqui, é isso, cara. Viu como é que eu perdi o round, rapaziada? Na bang, mano. Bang de camp. Bang de camp usada da forma errada, pô. Olha aí. 40, vai. Perdei uma ranked, mano. 3 minutos cego, tu viu? O time me bangou, cara. Caralho, mano. O cara ligou o teclado, sabe o que eu falei? Não é possível. Cara, o spray dela não é muito bom, não. Tem que ser na cabeça, tá ligado? Olha, o sprayzinho. Tá vendo? Olha o spray. Se fosse o KK normal, provavelmente eu tinha matado o Dordor, mano. E eu só matei o outro lá, porque eu dei a HS, mano. O sprayzinho que horroroso. O cara vai carregar, eu vou matar ele na granada. Caralho, o cara saiu já? Mira. Caralho. Caralho, tem fundo, cara. Cara. Ponte, cudeu. Caralho. Escutei ainda. Ando aí, só pega time lixo. A puta vai ficar de VIP varando ali, mano. 60, 60. GG. Pina não, pina não, por favor. Boa. Existe lag também. Cê pianta, cê pianta. Cê, caralho, maluco. Tanto que eu mate, né? Tava falando que o time era ruim. Eu falei, porra, mano. Tô tá pinando pra caralho aí. Tirei 50 do cara, tu demorou um ano pra matar. Ele falou assim, cê, contanto que eu mate, que não sei o quê. Agora a merda é errado e ganha ali, pô. Só mata aquele cara. Tchau. Tchau, tchau.